Diante do momento que nós estamos vivendo, com muita demanda por empregos, o nosso maior desafio são pessoas que não têm a qualificação necessária para abraçar essa oportunidade. E aí, é uma ação muito forte junto com as subs da Secretaria de Cidadania, porque nós entendemos que é uma grande oportunidade de inclusão, com indígenas, com jovens, com pessoas que não tiveram a oportunidade de passar por uma qualificação, uma educação, e diante de todo esse crescimento e prosperidade que o Estado tem tido, tem aberto essas oportunidades, mas que nós temos que fazer encontrar a oportunidade com a qualificação das pessoas. E isso se traduz em renda, em bem-estar, em oportunidade de crescimento, desenvolvimento para toda a sociedade. O que nós montamos aqui no MS Qualifica foi justamente trazer todos os parceiros para uma mesma mesa, construir esse mapa e dar missão, efetivamente, com os recursos de todos os parceiros envolvidos. Tem recurso federal, tem recurso estadual, tem recurso do Sistema S como um todo, das federações, com o mesmo objetivo, qualificar o Sul-Mato Grossense, a Sul-Mato Grossense, principalmente os mais vulneráveis, para que eles tenham oportunidade de emprego e renda.